Na minha opinião, é uma das músicas mais lindas que a Aline Barros já gravou. Ela faz parte do álbum Sem Limites e foi composta por Aldacélia. A música que nós vamos analisar hoje é a música Para Sempre Te Adorarei. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Daniel Sobrinho, sou músico e compositor gospel. Neste canal nós temos um quadro chamado Análises Musicais. Nele a gente escolhe uma música e analisa a letra, o arranjo instrumental, o arranjo vocal e o congregacional. Damos uma nota para cada item desse e no final tiramos uma média e essa é a nota que a música terá. E tem umas informações aqui sobre ela que eu gostaria de ler. A música Para Sempre Te Adorarei faz parte do álbum Sem Limites. Sem Limites é o álbum de estreia da pastora e cantora evangélica Aline Barros, que foi lançada em 1995 pela gravadora Grapevine. E ela foi produzida pelos tecladistas da banda Roupa Nova, que é o Ricardo Fegalli e Clebson Hortes. Então você já sabe aí que são ótimos arranjadores e já gravou vários cantores gospel e também do secular. E são ótimos músicos, ótimos arranjistas. Como de costume aqui a gente começa analisando a letra, eu vou lendo cada parte da letra. Se eu achar alguma referência bíblica eu cito. Todas as referências vão estar na descrição do vídeo, é só você conferir. E a letra começa assim. Rei dos reis, aqui estou. Eu achei uma referência aqui em Apocalipse 19, 16 que diz assim. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito este nome. Rei dos reis e senhores dos senhores. A letra continua assim. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus, acima dos céus, acima de nós. Uma outra referência que eu achei aqui foi em Salmos 113, versículo 4, que diz assim. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Aí continuando a letra da música. O universo se formou com a tua voz. Eu achei referência aqui em Salmos 33, 6. Que diz assim. Corpo celeste aqui pode dizer que é o universo, que compreende o sol, a lua, as estrelas, e tudo que está no espaço sideral. Continuando a letra aqui. O mundo veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. Muito bonita essa letra. Aí tem uma referência aqui em João 1, de 1 a 3, que diz assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Linda passagem aqui. Aí vem o coro. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos. Aí eu achei a referência aqui em Salmos 134, 2. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Continuando a letra da música. Com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração. Para sempre te adorarei. Para sempre te adorarei. Aí eu achei uma outra referência aqui em Salmos 34, 1, que diz assim. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Aí vem a ponte que ela fez ali na letra. Rei dos reis aqui estou. Que é uma repetição lá do começo lá. Rendo a ti o meu louvor e adoração. Aí tem uma espécie de segunda ponte aqui. Nada pode calar. Nada pode deter minha consagração. Aí a referência que eu achei aqui foi em Provérbios 16, 3. Que diz assim. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem sucedidos. Interessante esse versículo aí. Então a letra termina aqui. Depois repete algumas partes. Mas é a letra que já existe aqui. Muito linda. Muito perfeita essa música. Não só de letra. Mas de melodia também. Mas fala aqui da criação. Que tudo saiu pela mão de Deus. Fala de louvor e adoração. Então a Alda Selle aqui foi muito feliz. A pessoa fala aí que foi muito feliz em compor essa letra. E estava muito inspirada. E saiu uma letra muito bonita. Com uma melodia muito bonita. Então para a letra eu vou dar nota 10. Agora nós vamos para o arranjo vocal. A Aline Barros interpreta muito bem essa música. Se você prestar bastante atenção. Tem hora que ela canta mais forte. Tem hora que ela canta mais suave. Ela sabe impor a voz dela. Quando precisa de pressão. Quando precisa de suavidade. Não tem beck vocal nessa música. Creio eu que quando for gravar. Só um pensamento meu. Fizeram alguns testes com vocal. Às vezes não ficou legal. Nunca achou. Porque às vezes acontece isso. Já produzi músicas. E às vezes você pensa que vai dar um beck vocal bonito. E não encaixa. Então essa música aqui não tem. Creio eu que pode ter acontecido isso. Mas isso não desmerece a música. A música está muito bonita. Ela tem uma melodia que não sai da cabeça. Pelo menos comigo. Ela fica repetindo, repetindo. E eu gosto. Porque é uma música bonita. Chato quando é uma música que a gente não gosta. Que ela fica ali naquela ladainha. E fica tipo um looping. Minha cabeça tem isso. Eu fico com a música na cabeça. E se eu não gostar da música. Eu tenho que tentar cantar outra. Para ver se ela sai da minha cabeça. E às vezes ela continua linda. Mas essa aqui não. Ela continua na minha cabeça. E eu continuo cantando ela. E eu lembro da letra. E é uma letra que até emociona a gente. Porque é muito bonita. A interpretação da Aline Barros. E a letra e a melodia. Um conjunto de coisas bonitas. Que saiu uma música bonita. Então eu gosto que essa música fique na minha cabeça. E eu canto ela repetidamente. Tanto na cabeça. Às vezes eu toco no teclado. Eu toco no violão. E eu gosto quando a música é boa. Quando a música não me agrada. E quando a música não me agrada. Às vezes eu tenho que ouvir. Não tem jeito. Então aqui para o arranjo vocal. Eu também vou dar nota 10. Agora nós vamos para o arranjo instrumental. Se você prestar atenção aí no arranjo instrumental. Começa com o piano. Tem um solo de guitarra junto. A gente ouve bateria e baixo. Um mix de sempre. Bateria e baixo. Teclado. E o legal dessa música. Eu percebi que eu acho que é. Tenho quase certeza que é. É um violão de sampler. Como eu sempre falo. O sampler é uma amostra. Sem pôr a pessoa falar. É uma amostra de um instrumento gravado real. Que foi reproduzido na música. E que às vezes não é um instrumento real. É só um áudio que foi tocado ali. Mas não é um instrumento na hora. E eu acho que eu creio que esse violão aqui é sampler. Nada. Desmerecido a música. Fica muito bonito. Mas dá para perceber que tem um som ali. Eu creio eu que seja. Tenho quase certeza que é. Está muito parecido. Naquela época. Acho que foi em 95. Quase ninguém sabia. Ou tinha condição de fazer isso. Então era uma coisa muito inovadora para a época. Hoje é muito mais comum. Então passaria talvez até um som mais diferente. Mais real ainda do que era naquela época. Mas está muito bem tocado. Toca na hora certa. Está muito bem feito. Os produtores são ótimos profissionais da música. A gente vê durante o comecinho também. Um solo de baixo. Que faz aquelas frasezinhas. Muito bonito também. Muito bem tocado. Então o arranjo instrumental aí. Muito bonito. E o interessante dessa música é que ela tem três solos de guitarra. O primeiro lá no começo. Que é quase igual ao final. Mas no final ele muda um pouquinho. E tem o solo do meio. Que ela faz a pontezinha e faz o solo. E volta a cantar de novo. Então tem três solos de guitarra aí. Eu sempre falo que eu gosto de pelo menos dois. Esse tem três. Dois parecidos. E o do meio. Que deixa a música aí muito bonita. Então para o arranjo instrumental eu também vou dar nota dez. Agora nós vamos para o quesito congregacional. Eu como sempre digo que a minha voz é mais ou menos a voz que a igreja tem. Minha voz eu não consigo cantar em tons muito alto. A igreja a maioria das pessoas também não se for cantar no tom. E essa música ficou ótima para cantar. Não tem um tom muito alto e nem muito baixo. Porque tem música que acontece isso. Ela começa muito grave. E depois ela fica muito aguda. Impossibilitando aí de você ou alcançar o grave ou alcançar o agudo. Mas essa não. Ela está ali. A melodia bem na média. Tem umas partes altas. Mas na parte alta que seria o coro. Ela está muito fácil de cantar. Eu consigo cantar facilmente. Então a igreja consegue cantar facilmente também. Então para o congregacional eu também vou dar nota dez. Se você assistiu até o fim. Percebeu que eu dei dez em todos os quesitos desta música. Então a música Para Sempre Te Adorarei. Interpretada por Aline Barros. Ganhou nota dez em todos os quesitos. Esse aí pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal. Não deixa de se inscrever. Clique nesse botãozinho vermelho aí. E se inscreva. Marca o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe com seus amigos da igreja. Dos grupos do WhatsApp. Do grupo de louvor. Da sua família. Com qualquer outra rede social que você quiser. Que você ajuda. Também dê aquele like aí para ajudar. Porque quando você dá o like o vídeo cresce aí no YouTube. E ajuda a gente. Eu também analisei uma outra música da Aline Barros. Então ela está aqui. É só você clicar e assistir. É isso aí pessoal. Obrigado por ter assistido. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.